Olha, se você vai ficar em São Paulo pra pular carnaval, que tal pular no Residencial Lelogia? Não, não vai ter baile, não vai ter nada disso. É que você vem pra cá, conhece o Residencial Lelogia, apartamentos prontos e você muda praticamente no ato. Certo, Vanderlei? Exatamente. E naquele esquema do Lelogia, que você sabe, preço facilitado, você vai ter uma residência própria, pagando praticamente, né, um aluguel. Certo? Exato. Primeiro vamos falar do empreendimento, vai. Dois dormitórios. É um apartamento muito confortável, tá? Ele tem dois dormitórios, uma sala em L. Com terraço, secadinha bacana, banheiro, cozinha, área de serviço e garagem pra todos os apartamentos. Elevadores, né? Três elevadores ótimos. Fora a área de lazer que você tem, são quantos mil metros? 3.500 metros quadrados, piscina, quadra poliesportiva e total segurança com grados e portões eletrônicos. Vai praticamente morar num clube, tá? Aí você fala assim, localização, na altura de 2.850 da estrada de Campo Limpo, então fica ali, ó, pra quem trabalha no centro empresarial, marginal e tudo. Tá muito próximo. Final da Giovanni Gronk. Tá, é legal. E o preço? Pra morar, tá? Receber as chaves, quanto é que eu tenho que pagar? 985 mil cruzeiros reais. Reais. O restante financiado pela Caixa em 72 meses, mais o financiamento pelo Banesto em até 15 anos. O preço total do apartamento? R$19.550. R$19.550. Portanto, um apartamento de 2 dormitórios por esse preço e nessas condições, eu duvido do que você encontre por aí, tá? Então, entre em contato. Meu nome, que você tá de plantão, né? Nós estaremos de plantão todos os dias de carnaval, das 9 às 18 horas. Você vai chegando com o samba no pé, escuta, vem conhecer o apartamento, entra lá, vai ver que é legal. Eu tenho quase certeza que você vai fechar o negócio, porque, ó, tá muito bom. Eu quero que você anote o telefone 581-7709 pra informações. Exato. E o endereço é rua Bernard Tavares, 256, altura 2850 da estrada de Campo Limpo. Residencial de elogio. Se eu fosse, você não perderia. Residencial de elogio.